É o igual que tá na voz WC no beat Olha quem venceu, quem disse que não Mano se fudeu, quebrada prevaleceu Hoje eu tô contando os placas, BM, nóis tá chato Eu tenho a vida que eu queria viver E ela quer sentar na aldada Costurado e elegante, meu perfume é da Versace Joga essa bunda e se arrimei Olha pro mandra que joga a raba nesse grave E ela quer sentar na aldada Costurado e elegante, meu perfume é da Versace Joga essa bunda e se arrimei É o igão que tá na voz O WC que faz a party Correndo atrás desde cedo, tanto dinheiro Juro eu não quero outro emprego Minha vó me disse pra eu tomar cuidado Então eu não posso confiar, eu tô nego O real morre de fome, morre de tiro Mas nunca morre de medo Interesseiras eu largo de mão E nesses cuzão eu só largo o dedo Eu vim de baixo, agora vem desse mundo Na minha favela direto pra Paris e Londres Como esse mundo é pequeno Minha mãe me disse meu filho sem drogas e armas Todos seus irmãos tão vendo Na minha família eu sou o maior exemplo Eu quero tudo e não aceito menos Sem rancor e sem mágoa Armar esse estrauma eu sempre me lembro Mortes que eu vi desde pequeno Trafico de janeiro a dezembro Lembro quando levaram meu mano Era o dia de festa e jogo do Flamengo Sem amor e sem sentimento Isso eu só aprendi com o tempo O que te invasou o vulcão é o que ela pede Curte o momento